Bom dia, meninas! São exatamente 7 horas da manhã e eu decidi gravar um vlog que eu sei que vocês adoram Mas hoje eu não vou fazer nada de tão interessante, só pra deixar claro, vou fazer um vlog rapidinho do meu dia Porque hoje é domingo, o domingo é dia de ir pra igreja Hoje a gente vai encontrar o tio do Ian, encontrar a esposa dele, a filha dele de noite Então nós vamos sair pra comer e vai ter um se arrume comigo, né? Que vocês adoram, eu vi que aquele outro vocês gostaram muito, vocês pediram mais, então vou fazer Então é isso, mas enfim, assim, meu dia não vai ser nada, ó meu Deus, tão legal Então eu vou filmando meu dia pra vocês, tá bom? Será que é? Olha quem tá aqui Fala oi pra menina, fala oi meninas Oi menina, sou Arthur, tenho 7 anos É o que que tu falou? Tenho 7 anos Tem 7 anos, ele gosta de mim Né, tu não gosta de mim? Por quê? Porque eu sou uma irmã legal Sou uma irmã boazinha ou uma irmã malvadinha? Mas eu... Legal Mas legal Nossa filho, que bafo, dá pra ir pra segunda guerra mundial Segunda não Dá pra ir pra terceira guerra mundial com esse bavinho de onça Vai ter uma terceira guerra mundial, será? Não, espero que não Gente, são 11h24 Eu já tomei café da manhã, só que eu esqueci de filmar pra vocês Arthur, olha o barulho Olha o barulho aí Filho, no volume, né? Claro, onde mais seria? Eu acabei de liberar um vídeo no YouTube Então, espero que vocês gostem Eu vou deixar o link aqui no box de informação do vídeo Inclusive Quem quiser comprar esse produto que eu fiz, o vídeo Tem o link lá, tá? E você vai ganhar 10% de desconto usando o meu cupom de desconto Cheyenne Dumont 10% E ainda ganha 4 amostrinhas de produtos da Forever Lease Arrasou, né? Vou descansar mais um pouquinho, né? Daqui a pouco eu vou acordar pra almoçar Então é isso, meu povo É hora da minha comida Aqui, eu tô na verdade, eu vou comer isso daqui Ok, ele tem uma ali atrás Eu vou ter que pedir pra minha mãe tirar esses negócios aqui Que tem um monte de coisa aqui de comida Aí eu vou pedir pra ela tirar Porque eu tenho um negócio de macarrão que eu quero comer lá atrás Hoje eu vou comer isso Porque hoje é domingo, pode, né? Mas é integral, tá, gente? Gente, minha comida já está aqui, ó Minha unha, situação Vou fazer essa semana E é macarrão integral com carne moída Adoro Tô comendo Minha comida tá aqui Minha mãe me veio fazendo isso, mas vai na minha cara Minha comida, gente, ó Super gostosa Da Nutri Vida Ó, essa daqui é a embalagem de semana passada, sabe? Que eu vou largando por aí Aí, olha só o contato, o WhatsApp Tá vendo, ó? Lembrando que tem que colocar o 21 se você for do Rio de Janeiro Porque, né? Eles entregam em todo o Rio de Janeiro E ainda parcelam em algumas vezes Então, o WhatsApp 21, que é o código do Rio de Janeiro 964-31-3999 E tem o fixo também Que é o 3563-9237 Instagram Arroba Nutri Vida RJ E por aí vai, gente Arrasou Bom, vou comer agora Daqui a pouco eu volto pra falar com vocês Porque o meu dia vai ser esse Mãe, tá lá embaixo Tá estragando meu vlog aí, ó Querida Não, mas vai vir aqui e dar na minha cara Então é isso, gente Daqui a pouco eu volto, tá? Ai, gente Eu tô com esse lençol aqui Tá mó frio Gente, eu dormi Eu acordei agora Já são 6h30 Acho que eu não sei se eu vou pra igreja, não Vou me arrumar, né? Vou ver se eu tô no banho De despertar dessa preguiça Música Música Oi, meninas Voltei Gente, eu não consegui filmar meu look Por quê? Porque o Ian chegou E eu comecei a ficar discutindo com ele Porque ele falou que eu não estava pronta Sendo que eu estava pronta É uma blusadinha simples Essa blusa, ela é maior do que eu Então ela me deixa meio cheinha, sabe? Parece que ela é meio cheinha, assim E ainda fica folgada Bem folgada Se vocês olharem, ó Ela não é uma apertadinha Eu tenho uma da Aeropostale Que é linda, bem apertadinha Me deixa linda Mas essa aqui não deixa Mas não tem problema, não E no pé Não podia faltar, né? Porque eu só tenho ela Melissa Já vai a dica, né? Quer voltar a fazer as pazes comigo? Me dá uma outra Melissa, meu amor Vou te dar aquela falsificada de 30 reais Ah, não Essa daí não quero não Então é isso Agora como o Ian tá aqui É, cuspi Dá o replay aí Agora como o Ian tá Sai o cuspi da minha boca É, mas a mesma forma que tu fala Com os outros cuspinhos Não, foi só um cuspinho Não foi baba Igual o que sai da sua, não E a sua baba, ela é nojenta Ela é muito nojenta Eu não gosto dela Eu fiz a maquiagem Bem simples Né? Quase não parece que eu tô maquiada Né? Pra parecer que é natural Cara de rica Só que não Aí, tá me olhando por quê? Com a cara de rica E tu? Tem cara de quê? Com essa cara aí toda pipocada Eu tenho cara daquele cara Que fica no sinal Ai, que bom então Tira essa sandália suja Do meu carro, cara Não vou tirar Não vou tirar aqui meu pé Que foi que a gente Tem que ter conforto Conforto, é, vai Conforto A gente botar pra lá Vais coisas pra tu ver o conforto Tu não quer que eu tenha conforto? Vou te botar uma confortável Na calçada daqui a pouco Não tá me irritando Outra coisa Se eu esquecer de gravar Pra vocês Vocês me perdoem Porque, tipo assim Agora eu tô indo na igreja Depois da igreja Eu vou encontrar com O tio do Ian Com a mulher dele Com a filha dele Talvez com a vó do Ian E nós vamos sair pra comer Sei lá Mas quando a gente se encontra A gente começa de tudo que é coisa Entendeu? A gente tá conversando muito E aí, gente Eu acabo esquecendo de gravar Os vlogs normalmente Imagina quando eu encontro a família, né? Aí esquece de gravar mesmo Aproveitando que a gente tá aqui no carro Eu estou com o Ian Porque eu nunca consigo estar com ele Eu vim fazer um vídeo De perguntas e respostas Fala como eu abro meus vídeos Que vocês já sabem Oi, oi, amores Como que vocês estão? Vocês estão bem? Porque eu tô ótima Eu não falo assim não Eu falo só assim Oi, oi, amores Tudo bem com vocês? Que eu tô ótima É, eu falo mesmo Eu falo isso Eu nunca parei pra escutar Vamos lá Pergunta número 1 Sem corte, hein Sem corte, produção Teve algum dia Alguma vez que você já acordou Ao meu lado Olhou pra mim e falou O que que eu estou fazendo com essa garota? É, eu não sei o que eu tô fazendo com essa garota E o que você acha da minha personalidade? Não, depende A personalidade dos seus vídeos na internet Ou o jeito que você me trata? O jeito que eu te trato Ah, isso aí é maravilhoso, né? Sabe que você é um doce de pessoa Ai, gente Vi, eu sou um docinho de pessoa Que docinho você seria? Um chuchu Teria mais pra limão, né? Mas tudo bem Azerna Você quer ter filhinhos comigo? Quantos? Eu espero que não puxe muito você Mas quantos filhinhos você tem? Primeiro ele tenta um Aí depois a gente pensa no caso Ele quer ter um filho Qual o nome do seu filho? Ian Junior Deus me livre e guarde Mentira, gente O nome do nosso filho vai ser Nicolas Né? Nicolas, tudo bem? Só é o que você diz Mas é o que eu vou registrar Ah, ele vai contar a história da maternidade Eu quero o Nicolas, tá? E ele que é Yuri Como que você vai fazer pra você registrar nosso filho? Já, olha só Presta atenção Não, não, deixa ele nascer Que a gente traga só o papel É, ele não quer que eu tenha prova Pra um dia eu não processar ele Mas eu vou contar pra vocês Quando eu vou estar no hospital, né? Com a criança Ele vai ir lá registrar Aí quando chegar lá Ele vai pegar e vai botar Yuri O nome que ele quer Não, vou botar o nome que você escolheu Aham, é Até aparece, mentira Então, já tá o meu vídeo aqui falando Quando você pretende ter um filho comigo Quer ter um filho comigo esse ano? Não, essa crise tá sinistra Aqui eu vou botar uma brava Ai, ai Você se arrepende De estar esse tempo todo comigo E do meu jeito difícil? Você é um amor, né, velho? Responde para as pessoas Eu te forço a ficar comigo? Eu falo pra você Você não vai me deixar? É, uns 30 minutos atrás Você me jogou uma tesoura Então... Para, garoto Pô, é mentira, gente É mentira Eu quero se incriminar Isso sim Mas eu joguei a tesoura pro chão Pra assustar ele Eu não joguei assim nele Entendeu, gente? Eu joguei no chão Porque ele me irritou Ele me estressou O que você acha da minha mãe? O pessoal pergunta de negócio de sogra Se você tem algum problema com a sua sogra Você acha que é tua mãe, né? Você não precisa te trocar por ela Para de ser idiota Só porque minha mãe fica agradando o Ian Tipo, minha mãe não me agrada Igual ela agrada o Ian Eu sou filha dela Mas ela agrada o Ian Ela quer fazer frango Ela quer fazer suco de goiaba Porque ela fica toda se gabando Porque ontem, por exemplo Ela fez duas jarras de suco de goiaba Eu falei, mãe, o Ian fala que o seu suco de goiaba é o melhor Aí ela fica se gabando Ela quer comprar milha Percebeu que essa semana está tendo muita goiaba lá em casa? Ela deve dar uma colheita Colheita da goiaba Aí ela quer fazer suco de goiaba direto Então ele gosta da minha mãe, gente Ele não tem problemas com a minha mãe Minha mãe também é uma pessoa muito, muito boa, entendeu? Não é porque é minha mãe, não Mas a minha mãe é cristã E ela realmente vive aquilo que ela prega Diferente de outras pessoas Mas enfim Você acha que eu como muito? Te dou prejuízo com comida? Com comida Tá, né? Como foi que a gente se conheceu? Você lembra como foi que nós nos conhecemos? Ah, lembrei Como? Você tinha quebrado o fone do seu iPhone Aí você não tinha dinheiro pra comprar outro fone Ah, lá vai inventar mentira, mas tudo bem Ah, e você falou Ah, se você comprar um fone pra mim Eu bem vou sair contigo Mentira, Ian Para de falar isso Os outros vão achar que eu sou prostituta, sabia? Claro que não, cara Prostituta compra 50, 100, 200 reais Não pede um fone, não Gente, mas é mentira Eu não falei nada disso Eu só falei assim Olha, você tá nos Estados Unidos Poxa, se você conseguir comprar um fone pra mim Quando chegar aqui no Brasil eu te pago Porque ele já tava lá E eu conheci o Ian Tipo, eu já conhecia, né? Entre amigos incomuns Mas um amigo dele Falou dele pra mim Pra eu poder adicionar ele no Facebook Ele tava lá E ele podia trazer o que eu queria, né? Aí eu falei Poxa, tudo bem Ele, não, beleza Nem trouxe meu fone Mentira, nem trouxe Trouxe uma bolsa pra mim Que ele me deu de presente Mas aí até hoje Ele acha que eu saio com ele Por causa da bolsa Mas é mentira Primeiro que eu saio contigo Mentira Ah, roubar fone Eu roubei mesmo Vários Mas olha só Primeiro eu saio com ele Depois de alguns dias Ele foi me dar a bolsa Então tipo Por que você faz os meus gostos? Porque você não vai viver feliz Não é? Não, porque eu tenho amor à vida Ai, gente Parece até que eu pego uma arma assim E falo Vai, você vai comprar Você vai fazer Mentira Você adora fazer surpresa pra mim Por que você não mostra Que você é romântico na câmera? Ele é romântico, gente Vocês não tem noção No dia dos namorados Ele fez uma surpresa linda pra mim Só que tipo Se eu falar Ninguém vai acreditar Porque ele tem essa cara assim De Eu não gosto de aparecer Mas ele é todo derretidinho Eu não Ah, você sim Você sim Você para de mentir, tá? Ele me ama Ele me ama sim Fala pras meninas Que você fala que eu sou seu denguinho Que você fala assim Você é meu denguinho Ai fica me beijando E quando você fica querendo Dar cheirinho no meu pescoço Que eu não deixo você dar cheirinho No meu pescoço Mas dá o que? Fica fazendo gracinha Que tu vai ver É agredindo, cara Então é isso, gente Promete que você vai voltar aqui no canal E você vai fazer um vídeo comigo De perguntas e respostas Vídeo me maquiando Vídeo com um monte de coisa legal Fala, promete Promete, Bê Vai Vai que eu tenho que levantar a mão direita também Isso, promete Fala, jura, juradinho Toca o dedinho rápido Toca, Bê Toca, pronto Estamos Vamos conseguir agora Porque ele jurou Ele prometeu Então vou trazer o Ian, gente Deixa aqui nos comentários Se você quer que o Ian Apareça no canal Fazendo vídeos legais Fala Sim, Ian Hashtag Sim, Ian Aê Gostei Hashtag Borean Gostei Gostei Vou sentir firmeza agora Estamos chegando aqui na igreja Enfim Então depois eu volto pra falar mais com vocês Tá bom? Então Beijo Gente, como é de lei Sair da igreja Sair de restaurante Passar no McDonald's É Esses restaurantes assim Muito Né Não tem muitas coisas que eu gosto Eu confesso E eu tava morrendo de vontade De comer alguma coisa no McDonald's Então Estamos aqui agora no McDonald's Já são Meia noite Enfim E esse McDonald's Funciona até 3 horas da manhã E aí Vamos comer No McDonald's Gente A gente come muito Sério Se eu gravasse toda vez que eu como Pô Vocês iam só ver Vlog de comida Porque eu como muito Ainda mais eu e a nossa A gente come demais Eu sei que eu tô de dieta Mas assim Final de semana pode Já é domingo, tá? Então Não tem problema não Olha a minha caixinha Que meu amor O que é pra você? McDonald's Meu McDonald's Obrigada, amor Eu falei pra ele Eu queria o McDonald's Só por causa da caixinha Da Hello Kitty Aí ele foi e comprou Já é uma boa Já tá dormindo? Então é isso, gente Um beijinho para vocês E até o próximo vlog Tá? Tchau Dá tchau, beijo Ele fica mentindo Ah, o telefone dele tá tocando Já viu o que tem no telefone dele Então, já que tá tocando Se tu tem vontade de querer me babar Tu vai levar só um saco Eu ia atacar Dá tchau Prepare-se a mão educadinha Com as pessoas Dá tchau, amor Até tchau Até tchau Olha tchau, meninas Tchau, gente É, cabia Que nojo Tchau, tchau Tchau, tchau